Então, o item 13, processo 48.500, 62.20, 2012, 84. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil S.A. em face do AI 60 de 2013 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência da fiscalização de ações operativas na subestação Cachipó. É Cachipó. Cachipó. Diretor relator, doutor José de Rosa. Por meio do autoinflação número 60, de 14 de agosto de 2013, a S.F.E. aplicou na eletro norte penalidade de multa no valor de 203 mil e alguns reais por entender que a concessionária descumpriu a primeira subcláusula da terceira do contrato de concessão que trata das condições de prestação de serviço. Segundo, a S.F.E. durante a fiscalização realizada no período de 22 a 26 de outubro de 12, com o objetivo de verificar a conformidade dos procedimentos de operação e manutenção na subestação Cachipó, sem Cuiabá, houve uma perturbação na área, ou seja, no setor de 138. cavia da subestação provocada durante um temporal, com rompimento de um dos cabos da fase azul da barra de 138, próximo ao pórtico entre os bens de Varzeagrande, está errado aqui, Varzeagrande e Barro Duro 2. Ou seja, isso é a sorte de fiscal, ele está bem na hora de uma ocorrência. Salientou a S.F.E. que após a breve análise da ocorrência e em reunião com o pessoal envolvido na recomposição da perturbação, tirou as seguintes conclusões. Que houve atuação de proteção diferencial de barra e do relé de bloqueio. Segundo, a primeira inspeção de campo ficou restrita ao B, onde a LT teve início à perturbação. E houve precipitação no desbloqueio de relé 86, atuado pela proteção diferencial de barra, sem a devida inspeção detalhada de campo. E, de acordo com a S.F.E., o religamento sem a devida inspeção da subestação colocou em risco esses equipamentos nela instalados. Assim, enquadrou esse procedimento no artigo 6 do inciso 14, o qual estabelece que constitui infração sujeita à imposição de penalidade do grupo 3, operar e manter a instalação de energia, o respectivo equipamento de forma inadequada e fácil requisito legais e contratuais aplicáveis. A Eletronorte interpôs tempestivamente recursos contra alta de infração, argumentando, em síntese, a falta de razoabilidade da aplicação da multa, a não observância ao princípio da legalidade na aplicação da multa e o equívio na utilização da luzimetria no cálculo da multa. E, em juízo de consideração, o titular da S.F.E. manteve a decisão recorrida e encaminhou o assunto à análise de liberação da diretoria colegiada em 19 de dezembro de 13. E, no sorteio de 15 de janeiro, o processo foi distribuído. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não se manifestou, nesse caso, não exerou o parecer, e a matéria tratada aqui é eminentemente técnica, razão pela qual a procuradoria apenas manifesta-se pela manutenção do ato impugnado. Conforme foi relatado na liberatura do autoinflação, foi motivada pelo procedimento operacional adotado pela Eletronorte após a perturbação ocorrida na área de 138 da subestação da Cochipó. E, de acordo com a exposição de motivo da S.F.E., houve precipitação no desbloqueio do relé 86 atuado pela proteção diferencial de barras, sem a devida inspeção detalhada de campo, que teria colocado em riscos ativos da subestação. No ponto, observa-se que consta o termo de notificação nº 180, o qual precedeu o autoinflação, a recomendação para a Eletronorte fazer uma reavaliação dos procedimentos de operação que envolvam a recomposição após a perturbação, bem como providenciar os treinamentos necessários dos operadores com base nas proteções atuadas, ressaltando a importância dos procedimentos necessários para a inspeção e liberação da instalação quando a atuação dos relé de bloqueio. E, sobre o assunto, a Eletronorte em seu recurso ressalta-se que, quando recebeu o referido termo de notificação em 19 de dezembro, a revisão 40 da instrução já havia sido implantada e as equipes operacionais treinadas. Segundo a Constitucionária, a revisão mencionada na instrução de operação, a qual foi realizada e implantada no dia 9 de dezembro de 2, independente de ter recebido a recomendação formal, teve o objetivo específico de definir os procedimentos operacionais que devem ser estritamente seguidos durante a perturbação em que haja atuação de proteção diferencial, tais como efetuar análise criteriosa e sequencial dos eventos e das respectivas sinalizações, inspecionar em campo toda a área da malha associada à proteção diferencial, abrir a seccionadora isoladora do disjuntor de interligação de lado da barra sob defeito de que foi desligada, 4. Rearmar os relés de bloqueio para permitir a normalização das linhas e equipamentos que desligaram e, em caso de defeito permanente, isolar a barra defeituosa, abrindo os seccionadores da referida barra e acionar a equipe de manutenção. Verifica-se, portanto, que a recomendação, que foi formalizada cerca de dois meses depois de realizada a inspeção, tinha sido atendida. Ainda sobre o assunto, assiste razão a recorrente ao destacar que o próprio Manual de Fiscalização da ANEL define recomendação como sendo ação o procedimento cujo entendimento pela transmissora é desejável do ponto de vista de melhoria quanto às condições de atendimento técnico ou de segurança das instalações e pessoas. Assim, embora não seja de observância obrigatória, visto que se trata o procedimento cujo atendimento é desejável, repita-se, consta-se dos autos da recomendação que foi observado e atendido antes do recebimento da terminodificação. Outra questão não menos relevante é que, sem a indicação do instrumento legal ou regulamentar que foi infringido, a imposição de penalidade se mostra inadequada. Com efeito, não foi identificado nos procedimentos de rede a obrigatoriedade de inspeção detalhada de campo antes do desbloqueio de relé. Nesse sentido, forçoso reconhecer que o termo de notificação não pode inovar ao estabelecer procedimento de observação obrigatória sob pena de aplicação de multa baseada em uma recomendação. Não se discute aqui a pertinência da recomendação. Aliás, ela foi bastante oportuna, tanto que foi prontamente atendida pela constitucionária. Aliás, foi atendida antes da recomendação. Independente se a ação de desbloqueio do relé foi precipitada ou não, impede observar que não houve consequências negativas dos ativos da substituição. A própria CFR ressalta que não foi possível quantificar os danos decorrentes desse fato. Assim, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto 2335, a qual estabelece que a ação fiscalizadora da ANEL visará primordialmente a educação e orientação dos agentes no setor de energia elétrica e, à luz dos princípios de proporcionalidade e resumibilidade, a desconstituição do alto de infração, no presente caso, é medida que se impõe. Eu exposto e com base nos documentos constantes, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte e por conseguir desconstituir o alto de infração de 60 de 14 de agosto de 13. E é o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Filoclâmica, a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte, por conseguinte, desconstituir o alto de infração de 60 de 2013, a CFE, de 14 de agosto de 2013. Próximo item.